Já falou muita bosta de mim, mas vamos citar ele aqui porque tem um exemplo que é perfeito, cara. Algo lindinho, né? Ufa, mal consegui. Oh, não! Parado! Não tem pra onde ir! Merda! Sem munição! Eu disse, fique aí! Renda-se! Desta vez a sorte não tá do seu lado! Hum, vamos dar uma olhada. Ah, tem um exemplo que é perfeito, porra! Tem um exemplo que é perfeito, velho. Porra, eu nunca cito esse cara aqui na live porque, sinceramente, não gosto muito. Já falou muita bosta de mim, mas vamos citar ele aqui porque tem um exemplo que é perfeito, cara. O do lindinho, né? Aquele que metiu a idade lá e tal, né? Ele abriu uma... Pink belt, né? Olha quem chegou! Pelo jeito, ele tá usando a black belt como benchmark, né? Ele abriu a pink belt. Se eu não me engano, é isso, certo? Não sei como é que chama, mas é uma parada assim. Escolhinha do lindinho. Porra, então o lindinho pode se considerar um professor do CS? Pode! Claro que pode! E achei muito foda que ele falou assim, eu vou te ensinar até o nível tal. Agora, eu como professor, dou a valia a aula do lindinho? Não, não dou. Porque a minha visão dele como poeira é que ele não sabe jogar, ele não sabe o que ele tá falando e tal. Mas assim, quem quiser pode dar moral e ir lá ter aula com ele. Pode ter certeza que pro cara que não sabe nada, ter aula com ele vai ser melhor do que não ter. Porque ele sabe mais do que o cara. Então, se o cara quiser considerar ele um professor, pode considerar. É um curso livre. É um curso livre. Não é como você ser um psiquiatra que você tem que ter feito uma faculdade. É um curso livre, cara. Ele pode se considerar um professor de CS e dar aula dele de CS. E ter os alunos dele de CS. E sendo bem sincero, a maneira que ele fez o marketing lá, fora ele ter usado a minha voz numa coisa lá que eu vi, me mandaram. E aí, eu não dei autorização pra ele usar nada fazendo marketing dele, me usando. Fora isso, eu achei massa. Porque ele mostrou, que até fiquei surpreso, ele mostrou honestidade, né? Já que é um cara que mente a idade, eu não espero muito honestidade da pessoa, né? Mas, ele mostrou honestidade de falar, olha, eu tenho capacidade de ensinar até a patente e tal. Que é a patente que ele chegou. Então, pensa aqui. Nível de CS. A patente que ele tá mostrando é uma patente lá bem baixa e tal. Eu cheguei mais longe, como top 9 do Brasil. Uma vezinha. O Fallen tá lá em cima. Major. Beleza. Isso não quer dizer que o Lindinho, sem nunca ter atingido nada maior, não pode um dia, estudando muito jogo, se esforçando, aprendendo didática, etc. Um dia ser um professor até melhor do que o Fallen, cara. É difícil, é difícil, mas não é impossível. Porque o histórico no jogo é uma coisa, certo? E a capacidade de ensinar e passar conhecimento é outra coisa. Uma coisa ajuda na outra. Mas não é uma coisa que é um mais um dá dois. Tem cara que pode ter sido muito foda, chegou muito longe em campeonato. E que nunca vai ser um cara que passa conhecimento bem. E que sabe explicar as coisas. E que gosta disso. E que tem a paciência e etc. Pra você que acha que eu não tenho paciência, passa 8, 10 horas por dia, durante 5 anos ensinando alguma coisa, 99% das vezes de graça, e aí depois você conversa comigo. O dia que você fizer isso, você me provar, e foi mais paciente do que eu sou, aí eu falo, porra, exemplar. O Mourinho nunca foi um jogador e é um grande treinador. Uma coisa treinar, outra coisa jogar. Não sei se é verdade isso, mas com certeza existem vários exemplos de grandes treinadores que nunca foram parreira. Copa do Mundo de 94, cara. Os melhores técnicos da história, parreira. Foi técnico de várias seleções, etc. Nunca foi jogador. Era um preparador físico. Qual seria a minha dica pra quem sofre com TDAH? Vai num psicólogo, vai num psiquiatra e segue o que ele te indicava. Como eu te falei antes, cara, eu não tenho... Eu nem posso, cara. Eu nem posso ser uma pessoa que trabalha diretamente pra isso, entendeu? Aqui pra ensinar Counter Strike. Se eu quiser ficar dando dica pra uma pessoa que tem isso ou aquilo, eu vou estar sendo um charlatão, mano. Inclusive, vou estar provavelmente cometendo algum crime. Eu sou rico? Sim, sou milionário, cara. Inclusive, tô no meu iate aqui. O Mourinho nunca foi jogador e é um grande treinador. Uma coisa treinar, outra coisa jogar. Não sei se é verdade isso, mas... Com certeza existe vários exemplos de grandes treinadores que nunca foram... Parreira. Copa do Mundo de 94, cara. Os melhores técnicos da história, parreira. Foi técnico de várias seleções, etc. Nunca foi jogador. Era um preparador físico. Qual seria a minha dica pra quem sofre com TDAH? Vai no psicólogo, vai no psiquiatra e segue o que ele te indicar. Como eu te falei antes, cara, eu não tenho... Eu nem posso, cara. Eu nem posso ser uma pessoa que trabalha diretamente pra isso, entendeu? Aqui pra ensinar Counter Strike. Se eu quiser ficar dando dica pra uma pessoa que tem isso ou aquilo, eu vou estar sendo um charlatão, mano. Inclusive, vou estar provavelmente cometendo algum crime. Eu sou rico? Sim, sou milionário, cara. Inclusive, tô no meu iate aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.